Existem muitas perguntas em torno da vampira bizarramente alta de Resident Evil Village, a Lady Dimitrescu, mas pelo menos sabemos sua altura agora, 2 metros e 90. Pois é, ela é realmente bem alta. Mesmo antes dessa altura impressionante ser revelada pela Capcom, ela já era a grande estrela de Resident Evil Village, principalmente depois da demo divulgada. E com a quantidade de memes, fanarts e entusiasmo geral, é óbvio que ela não vai ser esquecida tão cedo. No entanto, embora a maior parte da atenção esteja focada nela por sua aparência, muitos podem nem saber exatamente o papel dela dentro do jogo. Em sua breve aparição durante o último Showcase de Resident Evil Village, ela apareceu sentada fazendo uma ligação para a misteriosa mãe Miranda. E embora nós só tenhamos acesso a metade dessa conversa, Lady Dimitrescu na verdade parece dar muitas informações se você realmente parar para ouvir o que ela está dizendo. Então, vamos dar uma olhada nesse telefonema, o que ela disse e o que podemos tirar do que está acontecendo na trama do novo game. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Claramente, Lady Dimitrescu não é o grande mal em Resident Evil Village se precisa se reportar a alguém se desculpando por deixar Ethan Winters escapar. Isso significa que há um vilão maior para enfrentar no jogo. Considerando como os jogos de Resident Evil geralmente funcionam, isso provavelmente significa alguém mais poderoso e provavelmente muito mais monstruoso. No caso, a mãe Miranda. A certa altura da ligação, Lady Dimitrescu é interrompida e comenta que Ethan está no castelo e já provou ser demais para as filhas dela. Considerando que ela acabou de contar para a mãe Miranda que Ethan escapou, parece que ela está respondendo uma pergunta do tipo, como você sabe que ele escapou? Isso sugere que Lady Dimitrescu não deveria lidar com Ethan naquele momento. É complicado falar qualquer coisa sobre a mãe Miranda nesse momento, mas o que podemos presumir é que ela é a grande matriarca das quatro famílias existentes no game e é responsável pelos bizarros poderes dos seus... filhos. Foi um recente comunicado à imprensa do jogo que revelou a existência dessas quatro casas ancestrais, das quais Lady Dimitrescu é apenas uma. A casa Dimitrescu, a casa Heisenberg, a casa Murot e a casa Benevento. Mãe Miranda é provavelmente a personagem que governa todos eles. Será que ela é alguém que a gente já conhece ou uma personagem completamente nova? Em uma parte diferente do showcase, Lady Dimitrescu encontra Ethan pela primeira vez e diz que ele escapou dos jogos idiotas do irmão mais novo dela. Essa é provavelmente a mesma pessoa que ela menciona no telefonema quando diz que Ethan escapou daquele idiota do Heisenberg. Isso provavelmente significa que Lady Dimitrescu terá uma aparição no segundo ato, com o irmão sendo a primeira pessoa com quem você terá que lidar no jogo. Não sabemos se Ethan vai ter que lidar com membros das quatro casas ao longo do jogo, sendo Heisenberg e Dimitrescu apenas as primeiras. Se foi esse o caso, temos pelo menos mais dois grandes vilões que ainda não foram revelados. A ligação também confirma o elo entre Lady Dimitrescu e as outras vampiras que sabemos que estão no game, suas filhas. As três filhas, aliás, parecem possuir uma estranha habilidade de surgir e desaparecer, em meio a nuvens de insetos. Ainda não sabemos se existe alguma ligação, mas é interessante lembrar das habilidades de Marguerite com moscas em Resident Evil 7, além de outras opções como a variante de Avonogatrand de Resident Evil 6, ou o Novo Estador, criado a partir de Las Plagas em Resident Evil 4. Afinal, é pouco provável que existam elementos sobrenaturais no game, apesar de tudo parecer indicar o contrário. Resident Evil é uma franquia basicamente sobre vírus e armas biológicas, então é muito provável que, no fim, essa seja a explicação lógica. Durante sua ligação, Lady Dimitrescu diz que entende a importância da cerimônia. Não há como saber do que se trata a cerimônia nesse momento, mas há duas coisas que podem ter a ver com isso. Primeiramente, essa imagem aqui, que foi revelada quando Resident Evil Village foi anunciado pela primeira vez. Não parece mostrar muito, exceto algum tipo de feto ressecado no ninho de um pássaro. A imagem também aparece repetidamente em diferentes partes dos trailers de revelação anteriores, sugerindo que é vital para algo no jogo. Sabemos que Ethan está tentando trazer sua filha de volta, e que ele está tentando chegar ao castelo para fazer isso. Também sabemos que a mãe de sua filha, Mia, foi controlada e infectada pelo molde da arma biológica E-Type de Resident Evil 7. Também é altamente provável que Ethan também tenha sido infectado, visto que a sua mão foi cortada com uma serra elétrica e aparentemente curada perfeitamente depois de ser grampeada no jogo anterior. Isso significa que é muito provável que o bebê deles tenha nascido de pelo menos um, se não dois, pais infectados, o que significa que ela é uma espécie de híbrido do molde, nascida por meios naturais. Agora voltando ao ninho de bebê barra pássaro. Os ninhos são onde as coisas crescem e filhotes são nutridos, e também sabemos que há uma personagem chamada Mãe Miranda. Ela pode ser a mãe literal de várias criaturas em Village, com interesse em que a filha moldada de Ethan e Mia nascesse pura para se tornar algo poderoso. Considerando que Ethan ter sua filha de volta é todo o ponto principal do jogo, é bastante provável que a cerimônia tenha algo a ver com o bebê. Qual o papel de Chris Redfield aparentemente levando o bebê no início do showcase de Resident Evil Village? Não está claro ainda, mas considerando que todo o ponto da arma biológica E-Type é o controle da mente, é possível que ele não esteja agindo por sua própria vontade. E só para constar, considerando que envelhecimento avançado era uma parte importante da arma biológica E-Type, transformando a Eveline de uma menina de 10 anos para uma mulher de 80 anos e meses, não seria loucura apostar que Ethan acabe precisando enfrentar sua própria filha no jogo. Mas aí é só teoria mesmo. Bom galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu gostei aqui e se inscreva no canal. É uma coisa que eu peço novamente. E não deixem de acessar o nosso site o overplay.com.br. Outra coisa que eu tenho que pedir para vocês é para deixar aqui um comentário. Deixe aqui o seu feedback falando para a gente o que você achou do vídeo e o que você está achando do conteúdo aqui do canal que tem vídeo novo todo dia. Então é isso. Vejo vocês numa próxima. Valeu!